Eu não sei por que, minha princesa, você com tanta beleza Foi se apaixonar por mim Eu que sou um pobre vagabundo Que ando solto pelo mundo, aventureiro até o fim Eu já fui soldado e carpinteiro Fui chofer e jornaleiro e jogador de futebol Se existe em mim forte ou beleza Sou obra da natureza bem queimado pelo sol Eu não quero nada que é seu Eu não sei o seu amor para guardar no coração Eu tenho um violão como amigo Tenho o céu como abrigo E tenho muita inspiração Sou cantor, poeta, faço versos Faço trabalhos diversos Pra poder ganhar o pão Comigo você vai correr o mundo Isso tudo num segundo Vai ser grande a emoção Onde já se luta Uma tão fina Uma história de bebida Uma história de bebida Uma história de bebida Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.